E há, com novas regras, se cortesces é mais cristão e o hip-hop em chamas. A Páscoa chegou à Terra-média, mas aqui não há férias. As situações correm, os meses sucedem se as tendências mudam sem uma única pausa ou um simples dia de descanso. Nesta época mágica, onde os rituais religiosos e pagãos se confundem, os peregrinos prosseguem nas suas intermináveis buscas, munidos dos seus mapas ancestrais e bússolas de tempos remotos, investigando criteriosamente todas as pistas, todos os indícios e todos os rumores que dão forma a surpreendentes fenómenos que tantos acreditam serem autênticos milagres. À medida que as eras passam, torna-se cada vez mais difícil distinguir entre a pura ficção e a dura realidade. Juntem-se a nós, tornem-se por momentos peregrinos nesta interminável, mas acutilante jornada pelos magníficos trilhos da Terra-média. Carlos Peregrinos, Álvaro Costa, El Guru Radiofónico. Ainda me sinto o Pascal depois de ter visto uma série documental chamada Moisés no século XXI. Francisco Marino, professor de média, eu, Gonçalo Madail, da RTP, a Páscoa está aí, Mr. Agent, e tu próprio começaste. Repara que no passado, e muitos já não se lembram, a RTP era o único canal de televisão e o canal 2 praticamente fechava para celebrar a quadra Pascal. Então a quantidade incrível de filmes bíblicos ficou na minha memória. Mas lembro-me de um, muito rapidamente, que era o Testamento de São Paulo, se não estou enganado, por Pierre Paolo Pazolino. Alguém não terá visto, porque o Testamento de Pierre Paolo Pazolino não era propriamente muito católico. E fico por aqui. Mas havia o Coovades, havia a Bíblia, os sete mandamentos, os dez mandamentos. Vou ter a ver. Exatamente. E este Moisés, aliás, podes começar por aí, não é? Uma sugestão, mais uma sugestão daquele doc, o documentário, ou melhor, enfim, a ficção comentada de Netflix. Depois tem professor de teologia, começo por aí, porque a nível de efeitos especiais, em particular a cena em que o Mar Vermelho se torna uma espécie de, eu diria, segunda circular. Circumbalação. Circumbalação. Tem efeitos, não sei se o Francisco viu, mas eu gosto muito de filmes bíblicos, porque cresci com eles, lá está, é uma questão de identidade, enfim, pessoal, não é? Francisco, os efeitos são cada vez melhores, não é? Não sei se o realismo ou se a crença acompanharão o realismo dos efeitos especiais. Sim, e a maior parte dos canais optaram pelos grandes clássicos, não é? Sim. Lembrei-me, também vi o início do Covadis, de que falavas há pouco, Álvaro, e dei conta que tinha uma coisa, já não me lembrava, que era uma abertura. Ou seja, o filme arranca com um ecrã estilizado romano, escrito overture, e ouvimos apenas a música, e pensamos nesta era da televisão e dos meios geria uma rapidez. O attention spam constante, aquela abertura é matadora, não é? Dura cerca de 5 minutos ou 6 minutos. Álvaro, por falarmos nisso, há novidades na inteligência artificial, hoje, estranhamente, não falaremos de, ou não falarás, de Elon Musk. E poderia, porque houve aquele incrível caso com Don Lemon. Exato, que aqui retratámos. Já retratámos, e deu para o torto, mas a inteligência artificial, que já existe há muito tempo, talvez, enfim, o que está a acontecer é a velocidade com que essa tecnologia, e é uma tecnologia, é incorporada no nosso dia-a-dia. Isto está a chegar ao ponto em que vozes de atores ou atrizes, neste caso, têm a ver com o jogo, estão a ser substituídos. É o caso de Sarah Poitzer. descobrir que a BBC terá recorrido à inteligência artificial para alterar, digamos, o texto original. Isto, Francisco, coloca, desde já, aquele problema, o emprego de muita gente em diversas áreas. Francisco, posso pôr a coisa destes termos que conseguiu-se, tem-se conseguido, através das grandes greves, circundar e limitar alguns dos riscos, digamos assim, da inteligência artificial, e pelo menos passar a ser considerada nos royalties e afins de alguns atores e criadores, mas os das vozes, os que dão vozes, not really, não propriamente. parecem ter sido as grandes vítimas, as queixas têm-se vindo a avulmar nas últimas semanas, no sentido em que, quando tudo isto foi negociado, e nós falámos aqui muitas vezes da famosa greve, que tinha a inteligência artificial como um dos pontos principais da greve, que, de certa maneira, os atores de vozes foram os sacrificados. Isso criou um ambiente, não diria de terror, mas pelo menos de receio constante, e que provocou esta situação com a Sarah Poitzer. Ora, Sarah Poitzer é uma cantora e atriz, sobretudo de palco musicais britânica, a voz dela terá sido substituída num documentário, mas ao que parece, e a BBC, ou melhor, quando esta notícia surgiu, tornou-se imediatamente viral. É óbvio, Mais uma vez, esta angústia, este receio dos atores de vozes, este caso da Sarah Poitzer parecia personificar, mas foi depois a BBC Esquarecer, que afinal não se tratava nada disso, e a BBC estava até a ser cuidadosa, porque a Sarah Poitzer estará bastante doente, terminal até, e terá sido acordado com a família. Mas o modo como tudo isto explodiu rapidamente nas redes, como o caso se tornou num caso, mostra bem esta preocupação em torno dos atores de vozes, e que parece que atingiu o canário da mina, na mina, como os americanos dizem, não é o canário que vai à frente na mina para saber se há uma fuga de gás ou não, que o canário da mina, pelos vistos, neste momento, são os atores de vozes dos videojogos, de indústria de videojogos, que dependia bastante, muitos dos jogos recentes, muitos de que aqui falámos, como os GTAs, o Baldur's Gate, etc., dependem muito de narradores, dependem muito de atores de voz também mesmo, e estes estarão a ser as primeiras vítimas. Já se detecta uma quebra na utilização deles, e fala-se mesmo numa quebra generalizada na utilização de atores de voz em detrimento da inclusão. E, claro, Francisco, esta notícia é óbvia que tem várias camadas. O mais importante é aquilo que tu disseste, a ideia que, em breve, isto vai acontecer mesmo. Agora, falamos notícias da BBC, concretamente, e depois de The Guardian. Sim, este artigo do The Guardian que nós aqui referenciamos é muito bom, porque ele faz uma análise, sobretudo neste campo dos videojogos, e ele analisa muito bem, ou seja, por um lado, vemos que não há ainda despedimentos em massa, mas sentimos, e daí esta ideia do canário na mina, não é? De certa maneira, eles sentem-se como o canário na mina. Canarina Coleman, e recentemente falei com o nosso, Luís Oliveira, que regressou dos dias da rádio de Munique, onde o principal tema era exatamente esse, que rádio vamos ter com as possibilidades técnicas da inteligência artificial? Porque não é só uma questão de voz, é uma questão de transformar por completo o design, a estrutura de TV e rádio tal como a conhecemos. Modelo de produção e depois, obviamente, estruturas laborais e afins, não é? De qualquer das formas, a ameaça da IA ou da inteligência artificial não é de agora, mas também trazemos essa notícia, já com alguns dias, para este novo IA Act, não é? Inteligência artificial, IA Act, desculpem em inglês, não é? Feito pela União Europeia, que sabemos que para já é um acto e, portanto, é, digamos, uma propensão para legislar, pois cada país deverá fazê-lo, dá aqui um espectro de talvez de dois anos para que tudo seja implementado, muito embora algumas destas medidas possam nos próximos meses começar a vigorar, queiram os respectivos estados legislar e possam legislar, mas, Álvaro e Francisco, é o primeiro sinal, não sei se sentem o mesmo que eu, é uma espécie de quase primeiro código de conduta para algo que está a ser muito mais veloz do que aqui é previsto e acautelado. E, Francisco, a montante disto tem a ver com a guerra da União Europeia com as grandes tech norte-americanas, porque a inteligência artificial ou parte dela é transmitida, isso facilitando a linguagem, através, por exemplo, da Microsoft. Essa é uma questão que já vem de trás, Francisco, a questão de uma certa guerra comercial e guerra da autoridade, e multas, enfim, multas quase, eu diria, pornográficas, que têm sido aplicadas por Margaret Verstagen e a sua equipa, não é, Francisco? Sim, e, de certa maneira, nós já tínhamos antecipado isto aqui, Álvaro. Quando dissemos que 2024 iria ser um ano do ataque dos reguladores. E esta é uma demonstração disso. Outro caso que tu também falavas há uns tempos, que é a tomada de posição do Departamento de Justiça norte-americano em relação ao monopólio da Apple nos Estados Unidos, que também parece que vem uma daquelas multas pornográficas, como tu dizias, e, de certa maneira, tudo indica que estamos a assistir a uma reação. A propósito disto, há pouco tempo ouvi num podcast que recomendo, que é o Search Engine, o tipo dizia que a regra é a Europa vai sempre à frente neste género de regulação. E os factos confirmam, não é? Os americanos têm algum receio, mas a Europa funciona como uma espécie de um ponta-de-lança, ou seja, estas grandes empresas tecnológicas sabem que têm que ir à Europa, sabem que a Europa vai de alguma maneira definir o padrão e que esse padrão lentamente acaba também por ser aplicado nos Estados Unidos. Mas lentamente, porque é uma questão cultural, económica... e nunca por ação do próprio governo americano. Talvez notar aqui que a Europa também o faz, como o Álvaro tinha dito, também, se calhar, numa lógica, primeiro e antes de tudo, de defesa daquilo que são os gigantes americanos, não é? E, portanto, a Europa olha para isto duplamente, não pelo tema, se calhar, da inteligência artificial apenas, mas como um tema também protecionista, não é? E um tema económico. Claro, claro. E do lado americano temos que ter em conta o peso que estas empresas também têm junto do próprio poder político e uma vontade ou uma disposição norte-americana para não regular muito a economia, não é? Se não, vejamos, genericamente dizem que a IA diz este inteligência artificial, este ato da União Europeia que deve ser sempre homocêntrica, não é? E, portanto, ou human-centric, enfim, é o que talvez aqui um bocadinho mais correto nesta fase do campeonato dizer. Portanto, sempre centrado, obviamente, na ideia do comportamento humano e da mão humana. É proibida a identificação biométrica baseada em géneros, religião, preferências sexuais e meninas. O assunto que nós aqui falámos em várias ocasiões. Obviamente também é proibida a identificação biométrica em locais públicos que são classificadas as ferramentas como de alto risco, por exemplo, carros autoconduzidos e aplicações médicas, como ferramentas de risco limitado e mínimo, outras como, por exemplo, as do entretenimento e do uso criativo, mas mesmo assim em alguns casos são necessários alguns requerimentos. As imagens geradas deverão ter marcas de água ou deverão estar sinalizadas de alguma forma. Ser confirmadas. Exatamente e requer que estas sinalizações sejam obrigatórias e depois há muitas ainda questões por regular mas grandes expectativas numa que tem tido grande debate nas greves que bem conhecemos como, por exemplo, as questões da propriedade intelectual. Ora... E que ficam um pouco de fora nesta fase. Para já, não é? Talvez porque aqui entram em outros domínios a discussão dos próprios direitos de autor, os detentores... É uma discussão difícil, sim. Uma discussão que, aliás, desde o aparecimento da internet tem sido uma discussão muito difícil de concluir. E reparem, eu não tenho ido tantas vezes aos Estados Unidos mas os meus dados biométricos estão lá numa quinta qualquer. Esses já estão seguramente. A utilização com inteligência artificial desses dados é que para já parece ser, enfim, proibida. Ou seja, o ser alvarinho estará a algores numa maquineta. Seguramente. Seguramente. Ironicamente, esta é uma descrição feita deste acto que o Álvaro nos trouxe da sua fonte preferida que é uma fonte de inteligência artificial. O News de GPT. Um artigo que o Álvaro traz de 25 de Março onde é descrito um bocadinho ou destrinçado um bocadinho este ato da inteligência artificial por parte da União Europeia. É irónico isto acontecer através de um jornal de inteligência artificial. Nem mais. Nem mais. É no mínimo bizarro mas é o que é. Álvaro, tem estado aí onde sabemos, por exemplo, de um caso espanhol de uma primeira pivô de apresentação de notícias. Enfim, uma apresentadora de notícias também de inteligência artificial diga-se deslumbrante do ponto de vista estético. Essa vai ser a questão porque vamos criar seres enfim digitais sim, já aqui vimos o canal de televisão também já vimos aqui o canal de televisão também americano todo baseado em inteligência artificial que tu trouxeste Álvaro mas a inteligência artificial tem outros contornos alguns deles enfim eu não vou dizer que são divertidos mas entre o bizarro e o cómico como este caso que não podemos pelo menos deixar aqui só de encerrar de alguma forma que é este artigo muito engraçado da Wired que tu trazes de 26 de março em que diz como as teorias da conspiração sobre Kate Middleton consumiram a internet Olha, durante uma semana várias semanas este assunto tem sido focado através de enfim todo o tsunami de informação que temos hoje em dia há um fascínio evidente pela família o cancro anunciado do rei Carlos III a morte de Isabel I enfim está fresca em tráspera digamos assim e de repente a história à volta de Kate Middleton mais parece digamos uma série digital mas de Agatha Christie não é? Não há paz Francisco para estas teorias da conspiração os britânicos são aliás profícos nisso sabemos já que trouxemos noutros episódios coisas giras como por exemplo a ideia dos lagartos não é? e de que são todos lagartos que envolviam a própria família em real exatamente aqui mais do que tudo é que depois deste vídeo final chamemos-lhe assim de Kate Middleton continuam a questionar o próprio vídeo não é? e portanto ou é a camisola às riscas ou há qualquer coisa no rosto no cenário na face no cenário não é? Sim há aqui várias coisas em torno disto por um lado a utilização de inteligência artificial por outro o peso das redes a escrutinar tudo o que é imagem pública a circular o que favoreceu as teorias da conspiração de uma forma muito evidente mas depois também sentimos de certa maneira que os mídias sobretudo quando é feita a revelação que ela se encontra doente tentaram de forma muito simpática e aqui os mídias falam da televisão e dos jornais desculpabilizar-se de certa forma como se não tivessem estado envolvidos na questão mas se tivessem apenas o Sun inclusive tem um artigo a dizer que estava apenas a esclarecer a opinião pública porque este era um assunto que circulava e recordo-me até até aqui em Portugal nos nossos painéis de documentário tivemos a oportunidade de ouvir painéis bastante recheados com duas três ou quatro pessoas e recordo-me até de um caso em particular uma comentadora portuguesa que reclamava que o caso não tinha sido bem tratado ou seja que se tentou esconder a informação que não é possível nesta época pergunto-me um pouco se de certa maneira não estamos a colaborar ou seja trata-se de um caso sensível de uma pessoa que estará doente sem família sem filhos sem filhos quase todas as pessoas com doenças terminais ou graves deste género não quero estar a atribuir a classificação terminal neste caso porque não conheço o quadro médico tendem a ser muito suscetíveis a não querer divulgar informação que parece-me perfeitamente razoável parece-me estranho é que depois nos próprios mídias achemos que não que ela tem a obrigação de divulgar aquilo que é provavelmente o momento mais íntimo possível quando ela reapareceu no tal vídeo onde anuncia a operação depois a descoberta do cancro enfim cuja gravidade não conhecemos há uma exceção de televisão que eu de vez em quando pico desculpem o termo técnico que é Sky News passou praticamente 24 horas com este assunto ou seja a guerra na Ucrânia e na Palestina desapareceu durante um dia praticamente também se entende do lado britânico mas esta é a realidade e a Sky News não é propriamente um canal enfim daqueles que nós conhecemos passou praticamente 24 horas a falar deste assunto é uma certa espetacularização não é? sim é também uma necessidade dos mídias mais convencionais acompanharem os novos mídias e concorrerem e portanto depois dá-se nisto que é horas e horas obviamente comentário a fio e no fim quando a montanha vai para um rato há uma necessidade de explicar porque é que eles tinham dado conta porque é que daram dias a fio naquilo não é? enfim uma certa religiosidade no tratamento que nos ajuda a passar para o tema seguinte que é o senhor Scorchese a que eu no título chamo mais cristão é cristão sempre o foi aliás até teve uma certa queda sim no seu trabalho e quando era criança queria ser padre ou seja e o seu trabalho teve uma relação com o catolicismo muito vincada exatamente mas aqui Francisco trazemos-lo a dizer que ele está mais cristão mais cristão é uma espécie de fase cristã em que Scorchese entrou uma super fase cristã falamos obviamente da sua produção cinematográfica seja ela ficcional ou documental queres explicar? ora já sabíamos há uns tempos para já ele tem como nós como tu disseste bem ele tem uma filmografia bastante completa o evangelho segundo Jesus Cristo a última tentação de Cristo o evangelho segundo Jesus Cristo é de Saramac a última tentação de Cristo o silêncio não é? ou seja é um tema recorrente e podemos de certa forma encontrar muitas referências agora agora recentemente primeiro anunciou que o seu próximo filme seria sobre Jesus Cristo e parece ser uma coisa out of the box ou seja um Jesus Cristo contemporâneo ainda não se sabe muito sobre o filme mas já foi anunciado julgo no início deste ano e mais recentemente foi anunciado que ele assinou um contrato com a Fox News e aqui é que há alguma surpresa para uma série de documentários religiosos sobre a vida de santos não apenas um documentário ou seja uma série de documentários sobre a vida de santos é estranho primeiro esta relação do Scorsese com a Fox eu diria que é o mais estranho aqui mas também há outro fenómeno estranho a Fox e nós pensamos muito na Fox como um canal de ultradireita conservadora e tendencialmente religioso mas esquecemos que é um canal para wasps ou seja para protestantes brancos anglo-saxónicos e não necessariamente para católicos italo-americanos como é o caso do próprio Scorsese como é óbvio isto causou logo grandes rumores em que analisa as mídias em geral o próprio Hollywood Reporter deu nota do tema e o Stephen Colbert gozou com um trailer imaginário em que misturava as frases ou os diálogos dos filmes de gangsters com frases bíblicas ou colocando apenas Jesus Cristo no papel também é muito divertido está no Youtube a circular gosto particularmente da maneira como ele junta o Tudo Bons Rapazes com a vida de Jesus Cristo sabendo sabendo que no protestantismo precisamente uma das diferenças é não adorar santos digamos assim não deixa de ser muito irónico uma série para a Fox News com uma espécie da coleção da geografia não é? e a Fox News fala para o chamado Bible Belt não é? que o Álvaro terá circulado por ali o chamado Bible Belt que tende a ser batista anabatista evangélico evangélico e não propriamente católico mais uma coisa rapidamente se gostar de ser de alguém fascinado pela história dos portugueses dos jesuítas eu tinha um projeto que era um filme sobre enfim sobre essa relação e já agora Shogun é no fundo uma série sobre evangelização do Japão promovida por jesuítas portugueses secretamente pela coroa portuguesa a única crítica que eu faço é ver Joaquim Almeida e mais de dois ou três atores portugueses falarem inglês poderiam falar em português de resto não sei se concordas Francisco sim assinalamos precisamente esse facto aqui que o português é falado em japonês o português é falado em inglês de que não só lamentamos como nos deixa uma perspectiva se calhar nunca vista que somos de facto ali os vilões os aparentes vilões de toda a saga o que não éramos necessariamente no filme do silêncio do Scorsese ou seja é um tema sensível com as abordagens deixo pelo menos aqui um som do Hollywood Reporter News neste caso de 27 de março onde tratavam deste tema desta fase cristã de Martin Scorsese The acclaimed The acclaimed filmmaker will host narrate and executive produce an 8-episode docudrama called Martin Scorsese presents The Saints The series of history and struggling pelo meio chegou a chamar-se Puff Diddy se não me engano estão interligadas eu tenho uma curiosidade com ele a única vez que ele veio a Portugal foi a um festival que já não existe chamado Sapo Soundbeats e foi na Phil e trabalhava na MTV e o Mr. Sean Combs deixou-nos apenas 4 horas à espera para nos dar uma entrevista de 10 minutos mas em compensação ofereceu a cada um de nós e eu tenho lá em casa guardado um frasco do seu último perfume da altura ou de toalete que tinha acabado de lançar e portanto tenho em casa um pequeno vidrinho chamemos-lhe assim do Sr. Sean Combs de Puff Diddy oferecido pelo próprio mas como tu dizias veremos o que isto vai dar eu acho que é o princípio de alguma coisa que tem a ver com o que se passou nos anos 90 com as guerras de rappers entre o ocidente dos Estados Unidos e a Zona Leste enfim toda uma série de coisas a que podemos chamar de gangstership verdade Francisco deixa-me só dar algum contexto era isso que eu ia dizer uma das razões para trazermos aqui também tem a ver com o facto de ele ser um media mogul e a outra é que este raid como tu lhe chamaste Álvaro teve amplas repercussões nas redes sociais e nos médias convencionais nos médias convencionais com diretos e aqui é que se torna interessante porque ele é um raid mas o raid não é nada convencional e não sei se os nossos ouvintes tiveram a oportunidade de ver as imagens mas não se trata de uma busca do FBI ou da polícia é uma operação militar quem conduz a busca é a Homeland Security ou seja são tanques metralhadoras uma coisa com um aparato absolutamente surpreendente não é? São os serviços de segurança são os serviços de segurança porque uma das acusações é de tráfico de seres humanos e o próximo pode ser o Jay-Z sim já lá iremos mas sim e então em torno disto ele foi acusado recentemente numa janela legal que foi criada para casos de assédio mais ou menos antigos ele foi acusado recentemente e neste caso não são apenas assédios ou acusações de violação envolvem também a ideia de tráfico como Álvaro estava aqui a sugerir ele tem uma relação a um hip-hop do gangster do início dos anos 90 não é? ele é uma pessoa muito próxima neste caso de Nova Iorque está muito próximo do conflito entre a costa leste e a costa oeste ou seja o tal que vai dar origem às duas principais vítimas não é? aos dois principais crimes a morte do Notorious B.I.G. e do Tupac ele de alguma maneira passou sempre em colo nunca foi acusado nada passou pelos pingos da chuva o 50 Cent tem uma teoria e o 50 Cent é um dos maiores inimigos é verdade e não é só dele não é? distribui não é só dele mas aqui ele espalhou fel nas redes sociais e o 50 Cent recorde Francisco que foi baleado sim também tem a mesma origem não é? foi baleado ou seja também tem a mesma relação com a cultura de gangue norte-americana e acusou-o de ser do FBI a determinada altura de ser um informador do FBI ora o caso aqui é que aparentemente e isto que está a suscitar a teoria da conspiração aparentemente o PDD era famoso pelas suas festas festas essas que envolviam muitos menores de idade e nesta semana surgiram novamente as declarações que o Usher fez para o Howard Stern com 13 ou 14 anos tinha estado numa dessas festas entre outros ou seja circularam múltiplos testemunhos e depoimentos e uma suspeita de que há gravações sobre essas festas ou seja a tornar-se uma espécie de um caso Epstein versão que os próprios médias vão construindo não é? que os próprios médias vão construindo e sobretudo com protagonistas como o 50 Cent surgirem uma maior parte dos canais de informação falam já ou admitem já que é impossível manter o império de mídia do PDD com estas acusações sobretudo acusações deste teor e todo o caso se tornou novamente numa fonte de teorias da conspiração e é para seguir aqui na nossa Terra Média porque isto implica várias camadas que naturalmente começam a ser descascadas e neste caso se convém ter em conta que há todo um passado não é? Há uma relação do hip-hop na sua agenda com esta cultura de gangue e eu sou testemunha disso porque vi esses tempos e ele é um dos sobreviventes não é? de certa maneira e reparem em relação a essa festa na Dinamarca confesso não estive presente portanto foi no sentido Francisco trazes aqui um som da NBC News desse tal dia 25 de Março em que em direto com o ecrã dividido ao meio aqui os ouvintes não verão mas poderão depois aceder ao link dividido ao meio entre LA e Miami os dois digamos não vou dizer assaltos mas as duas rusgas chamemos-lhe assim das tais forças da Homeland Security duas casas do Didi em simultâneo qual mega transmissão televisiva ouçamos hoje nós vamos começar com a dramatic situação happening as we speak em both LA e Miami Beach em casa de os de Diddy combs você conhece ele como Didi formerly Puff Daddy big time rapper big time producer big time superstar e agora o feds at his houses em ambos locations this é a live look right now on the left that's west coast that's LA on the right that's Miami Beach you're looking at I want to show you in just the last couple of minutes in LA agents holding what look to be guns as they walk into the home as they enter the home and you can see some of the apparatus there that they brought I want to get to Dana Griffin who is following this for now why is this happening what do we know And here directs for many recommendations Álvaro and Francisco are various things that we come with one that I have and that I have I to have to I to Pennyoff D.B. Weiss Francisco estamos a falar Game of Thrones os criadores de Game of Thrones 2 ficção chinesa com Liu Xiu se não for assim o nome peço desculpa 3 estamos a falar de uma série que nos obriga a pensar ao mesmo tempo que nos diverte é uma teoria enfim estamos a falar de astrofísica estamos a falar da guerra fria estamos a falar de Mao Tse Tong aliás só para começar tudo se inicia enfim numa zona da Mongólia onde aparentemente o governo chinês na altura de Mao Tse Tung tem um programa especial secreto não é verdade Francisco? Sim e é baseado numa série numa saga como tu dizias literária chinesa fantástica sim que terá sido muito bem sucedida quando foi traduzida para inglês nos Estados Unidos e de certa maneira parece que eles tiveram um bom olho escolher um bom objeto com que se estrear vamos ver se terá o mesmo sucesso e deixa-me só sublinhar outra coisa nós falámos aqui há duas semanas sobre o estado no fim do inverno e parece que a Netflix fez uma pausa no inverno para atacar a carga toda na primavera além desta série tem outra que sei que tu também andas a ver ou que pelo menos mencionaste Alvaro Kéu o Gentleman baseado aliás produzida coordenada de certa maneira pelo Guy Ritchie pelo realizador britânico e agora este o problema dos três corpos que parecem séries não propriamente modestas nem muito baratas e é Netflix a tentar entrar na primavera face ao gelo da semana passada e da semana anterior eu vi tudo numa noite ora eu quase também devo dizer-te esta série traz os criadores de Game of Thrones traz também com eles portanto David Benioff e D.B. Weiss Alexander Wood criador também da série do True Blood e portanto este trio é que faz aqui a autoria são os showrunners e guionistas desta série complexa não é Alvaro? Bastante complexa mas geracional conseguem digamos descer um bocadinho entre aspas para subir ou seja o assunto é muito complexo mas conseguem torná-lo entretenimento tem havido alguma crítica sobre isso mas parece-me que é um passo para que as pessoas se interessem pela astrofísica enfim pela evolução espacial por toda uma série de teorias que no fundo têm a ver com porque estarmos aqui para onde vamos de onde viemos com Benedict Long com o senhor Jonathan Price e Asa Gonzalez num elenco bastante mais vasto internacional já viram muito internacional e muito interessante cheio de newcomings digamos assim ou de novos rostos deixamos estreou a 21 de março na Netflix e aqui está o trailer de O Problema dos Três Corpos diretamente para uma ou outra Álvaro e por cá a pouco falávamos de gangs e da luta de gangs esta tem passado na RTP2 também mas está disponível na Netflix são 16 episódios de uma grande saga produzida em 2016 que parece ter agora um bocadinho de mediatismo e de abertura mais não é talvez porque na altura o streaming estava ainda a dar os seus primeiros passos chama-se hip hop evolution e nem mais faz parte da cultura popular cada vez mais e acho interessante esta digamos esta transfusão não é? Trans ponto de fusão entre aquilo que chama streaming a TV tradicional a nosso respeito a RTP2 tem nos últimos tempos tenho notado enfim apresentado e partilhado alguns conteúdos que terão escapado numa altura em que enfim o acesso ao streaming era muito menor nem mais e trazemos aqui também como recomendação precisamente porque permite uma visão deste universo de hip hop que remete para aquilo que nós acabamos de falar julgo que é o terceiro episódio que é dedicado a esta guerra entre a costa é muito enciclopédica a série e permite de alguma maneira perceber também como é que surgem figuras como Opedidi e etc e o vínculo delas e sobretudo o hip hop mais tradicional na sua agenda esta cultura de gang da paisagem urbana norte-americana estrela muita gente Álvaro neste episódio vai dos fundadores e os grandes master flashes e companhia não é e portanto é de facto uma grande enciclopédia hip hop evolution disponível também na Netflix e a passar na 2 na RTP2 deixamos aqui um pouco do trailer Francisco também aqui e também sobre o hip hop mas indo aqui nas tuas sugestões ou nas tuas recomendações para o universo dos podcasts trazes os prémios talvez os prémios não sei se mais famosos ainda não sabemos mais mediáticos dos podcasts chamados de mas para já para ser um curioso porque é ou seja os MBIs são os Oscars da Academia de Podcast ou seja são já temos uma Academia de Podcast que não deixa de ser algo curioso e eles foram atribuídos na semana passada e então acaba por ser obviamente uma forma de nós também percebermos o que é que está a ser feito e um pouco à semelhança dos Oscars são também uma forma de promover os podcasts e precisamente um dos premiados chama-se 50 Years of Hip Hop é um grande podcast também que aborda a história do hip hop o mais premiado de todos foi um podcast chamado Wait for It que venceu uma série de prémios e que desmonta muito as dietas e noto que o Wait for It é o weight de peso não é? é um troca de um weight de peso e o espera em inglês Wait for It e há dois que eu destaco que venceram prémios este ano em particular um deles porque o ouvi com muita atenção na altura que se chama Slow Burn que é a oitava temporada já foi esta que venceu o prémio cada temporada tem um tema diferente eles são da Slate Magazine que não é propriamente um órgão independente no sentido autónomo ou muito imparcial é politicamente muito empenhado dentro do contexto progressista norte-americano fez este excelente comentário chama-se Becoming Justice Thomas sobre o único juiz do Supremo Tribunal negro neste momento e que é ao contrário do que seria previsível ultraconservador Francisco extremamente reacionário e é um excelente podcast documental só te vou dizer uma coisa a primeira vez que chego à América do Norte em maio de 1990 há uma audição no congresso a propósito de uma acusação que o Justice Thomas é alvo de assédio sexual eu na altura fiquei olhando para aquilo tudo e pensei mas isto é verdade ou é uma série não na altura era uma transmissão em direto sobre este membro do Supremo que aliás é um dos mais eu diria polémicos sem dúvida e lá estará até ao resto dos seus dias a audição a que te referes foi uma acusação de assédio da senhora Hill que eu demorei anos a perceber uma letra do Johnny Q se não me engano que era uma menção a esta senhora e a este caso foi um facto muito forte na altura e eu fiquei espantado porque era a minha primeira vez na América do Norte e pensei uau este documentário segue a vida dele desde que ele era fã do Malcolm X até ser um republicano zeloso de extrema direita nem mais Slow Burn é esta a coleção aqui à oitava temporada da Slate Magazine trazem esta série chamada Becoming Justice Thomas premiada então nos AMBIs academia dos podcasts aqui está o trailer The hearing will come to order Good morning Judge Welcome to the Blinding Lights Coming soon from Slate Podcast Members of this committee have asked who is the real Clarence Thomas What is the real Clarence Thomas Justice Thomas Justice Thomas was a radical He's this almost like Shakespearean figure He was closely aligned with Malcolm X and the most liberal of ideology and that is a puzzle I don't know that I would call myself an enigma I'm just Clarence Thomas Francisco um último trailer rapidamente de uma senhora conhecida que também foi premiado aqui um podcast foi na secção de entrevistas chama-se Wiser Than Me e a senhora é a Julia Louise Dreyfuss conhecida como a Elaine do Seinfeld que mostra bem esta ideia dos atores cada vez mais passarem para o podcast falamos aqui muitas vezes do Smartless em particular os de comédia o que a Elaine faz Elaine peço desculpa o que ela faz é entrevistar mulheres mais velhas e daí a ideia do Wiser Than Me que falam mais sóbias do que eu em tradição aqui deixamos um pouco do trailer I always preferred the company of older people because they knew more than me why would I want to be around people who knew less what did they know more than you at that point everything I'm Julia Louis Dreyfuss and that was writer Fran Leibowitz on my new podcast Wiser Than Me where I get schooled on life by women who are older and yeah wiser than me Só mais um segundo um dos meus maiores se não mesmo maior azar em audio tem a ver com uma gravação de Seinfeld eu estava nesse dia nos estúdios do CBS e os fãs mandaram-me para outro palco quando eu via o cast de Seinfeld dirigir-se ao seu estúdio grande azar não é Álvaro muito para acabar e apenas uma curiosidade que vamos tratar depois com mais atenção se calhar no próximo episódio mas se se queixavam que a taxa de atenção a que os ingleses ou os americanos chamam attention spam especialmente nas crianças e nos jovens era curta graças às redes sociais agora o YouTube vai tratar de torná-la supersónica ou mínima de curta para mínima porque o YouTube parece trazer uma nova ferramenta é, resumindo vai permitir que escolham os clipes que mais desejam dentro dos clipes ou seja microclipes ou seja facilmente escolher o pedacinho os 5 segundos os 10 segundos de um vídeo de um filme de uma comunicação isto vai alterar por completo a velocidade pela qual nós recebemos o conteúdo digital eu acho que é a notícia do mês não acho se Álvaro traduzindo por miúdos é passar para a frente as partes que são secas exato portanto quando acedermos a um vídeo haverá um dispositivo uma pequena ferramenta que nos permite dizer qual é a parte irmos diretos para a suposta parte mais interessante desse clipe e daí ficaremos reduzidos a cinzas trataremos este tema mais adiante porque ele vai merecer atenção grande notícia nem mais grande notícia este programa teve a produção da sempre incrível Cristina Condinho hoje aos cuidados sonoros connosco ali atrás do vidro no aquário o nosso próprio sonoplasta feiticeiro mágico Guilherme Marques o Merlin do som exatamente é um belo apodo estamos todos estes links estas referências estes sons deixá-los-emos no site da Antena 1 a nossa nave-mãe e em podcast disponíveis em todo o lado e mais algum abraços e até para a semana o médium é não algo neutro ele faz algo para as pessoas ele pegam eles 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 ele o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri